Oi galera como vocês viram no título Sorteio sim galera e o que que vai ser esse sorteio galera eu sei que muita gente precisa de thumbnail assim como eu tava precisando aqui então achei esse amigo aqui pra fazer algumas thumbnails pra mim, então o que que eu vou fazer galera, eu vou estar conversando com ele e se ele bater 450 inscritos, isso só se ele bater 450 inscritos, a gente vai estar fazendo um sorteio de thumbnail pra vocês, ok, 5 thumbnails pra vocês e intro, beleza, se ele bater 500 inscritos, tem sorteio de intro e 450 sorteio de thumbnail, ok, então galera, o link do canal dele vai ser o primeiro link na descrição, vai ser, mano, só vai lá, dá like no vídeo, se inscreve e comenta, velho, só comenta que você já vai estar participando do sorteio, beleza, um sorteio muito foda, compartilha aí, vai chegar logo nos 450 e trazer essa thumbnail pra vocês, muito foda, mano, essa thumbnail dele é foda, galera, então galera, passa no link na descrição o canal dele, canal do capitão, ok, meu tommy maker, tamo junto, muito obrigado pro apoio de vocês, valeu, valeu e fui.